9 de junho, perto das 15 horas e após as chuvas fortes desta tarde, aqui na Rua 9, no Cidade Jardim, o mesmo problema de sempre, com o alagamento das avenidas. E os carros se arriscando para passar nesse alagamento. E os carros se arriscando para passar nesse alagamento das avenidas.